O sistema de saúde pública chegou ao colapso, praticamente. Então, a única coisa que é possível se dizer agora é todos tomem mais cuidado do que já vem sendo feito. Se cuidem, não existe o que fazer. Seja nas tarefas diárias mais simples, ao dirigir o carro, ao enfim. Parece loucura falar isso, mas essa é a realidade. Porque qualquer demanda que possa ser, qualquer mínimo acidente, ou enfim, qualquer coisa que possa demandar o sistema de saúde, pode ser que não se tenha atendimento. Então, a ordem do dia é se cuidar, não tem mais o que fazer. Para não chegar lá e bater as portas e encontrar a porta fechada. E isso pode acontecer. E já está acontecendo. Mas eu vou falar sobre um outro assunto. Só essa consideração inicial, e vou falar sobre essa questão dos combustíveis. Nós pagamos um combustível extremamente caro no Brasil. E os revendedores dizem que não tem lucratividade em cima da política de preço que está sendo feita. O consumidor paga caro. E aí fica a questão. Quem efetivamente ganha dinheiro com isso? São as distribuidoras? O governo quer expor a margem de lucro dos revendedores. Isso vai resolver o problema do preço? Não. Não vai resolver. Vai mostrar quanto eles ganham? Mas aí falta uma questão. Quanto as distribuidoras ganham em cima do preço da gasolina que sai da Petrobras? Que é em torno de dois e poucos reais. E chega para nós aqui na ponta. Praticamente agora nós vamos pagar seis reais. Antes, mais um pouco, nós vamos pagar seis reais. Os aumentos são sistemáticos ao longo do ano. Favorece quem efetivamente isso? O consumidor não é. Porque o consumidor está pagando quase seis reais aqui na região, em Erechim. Então, enquanto não se tiver essa clareza e políticas que realmente... Ah, os acionistas, a Petrobras, sim, eles estão ganhando muito bem. A Petrobras teve lucro em 2020. Bilionário. Mas teve um lucro às custas de quem? Não precisa nem dizer. Enquanto, então, não tiver uma visão clara das coisas e uma política que realmente atenda, e aí vem a questão de novo. Política, política, política privada ou política pública, e o governo pode intervir nisso, que atenda efetivamente à necessidade das pessoas, do brasileiro como um todo, e não simplesmente pequenos nichos do país, a gente vai continuar assim, porque hoje, tirando o SUS, e alguma outra coisinha por aí, que o SUS é o melhor sistema de saúde pública do mundo, sem dúvida nenhuma, disparado, ou um dos melhores, se não o melhor, e que as pessoas têm acesso sem necessariamente ter que despender recursos, não existe absolutamente nada na nossa realidade que a gente não tenha que pagar e muito caro. E o combustível é uma delas. A comida está ficando igual. O custo de vida está ficando muito alto, e as pessoas, o rendimento das pessoas não acompanha a mesma trajetória de tudo que vem aumentando. Então, é preciso sim. E nessas horas, a política, novamente, tem o seu papel. É quase um chavão falar isso, mas o indivíduo sozinho, uma andorinha não faz verão. E a sociedade, sim, ela é, de certa forma, pacífica, nós somos, e acabamos aceitando esses desmandos e pagando sem reclamar. A gente acaba, de fato, tendo que lidar com o dia a dia, as nossas necessidades, e a gente acaba não se insurgindo, se revoltando contra esse tipo de política que só lesa o indivíduo e a sociedade como um todo e favorece meia dúzia de pessoas. E, no Brasil, parece que essa é a regra. Meia dúzia está garantido. E os outros 99% simplesmente estão à deriva. por conta própria, cada um por si. Mas o custo da estrutura de governo e de tudo, a gente continua pagando igual, com o nosso trabalho e os impostos. Mas a gente não recebe de volta a nossa fatia que deveria receber, infelizmente. E assim continua, e está ficando cada vez pior. É isso aí. Obrigado. Obrigado.